Parabéns setembro, mês de aniversário da que seja doce e salgado, um mês inteirinho de festa né Marquinhos? Um mês inteiro, estamos comemorando dois anos. Olha só o que te espera. Bolos, doces, salgados, muitas brincadeiras, sorteios de brindes e promoções. Endereço e o telefone aqui na sua tela, que seja doce e salgado. Feito com amor e carinho, fazendo a festa pra você. Parabéns.